Em São Paulo começou hoje o primeiro grande evento dentro de um pavilhão fechado na cidade desde março. Os tempos são outros. A feira está aberta ao público, sem filas e com essa calmaria... Eu me sinto muito bem, muito segura, seja pela parte pessoal como para receber as pessoas. O espaço teve a capacidade reduzida em 90%. Se antigamente a aglomeração era o sucesso, hoje é a realização que é o sucesso. Está tudo diferente e as mudanças começam já logo na entrada. Aqui na fila a gente precisa respeitar o distanciamento. Quando chega a nossa vez é preciso vir até esse totem, onde a gente faz a medição da temperatura pelo pulso. Passa, claro, álcool em gel nas mãos para deixar elas bem higienizadas. E aí no meu celular eu já fiz o credenciamento online. Eu vou usar esse QR Code para passar aqui pela catraca. Depois que a máquina lê, a gente entra na feira. Tudo sem falar com ninguém, nem tocar em nada. Na plateia há distanciamento entre os visitantes. E tem novidades, como este robô de desinfecção de ambientes. A feira marca a retomada de um dos setores que mais sofreu com a pandemia. A indústria de eventos foi uma das primeiras a parar e uma das últimas a retomar as atividades. Com cuidado, com cautela, né? Aí a gente consegue sim. A gente precisa, o mercado precisa disso. E como precisa? Desde março, o prejuízo é de 50 bilhões de reais por mês. O mercado de eventos gera 25 milhões de empregos. E representa quase 13% do PIB nacional. É por isso que as lideranças do setor comemoram a retomada com adaptações. O que a gente espera agora com a retomada é que os eventos presenciais voltarão, mas levarão junto todo o aprendizado do virtual.